A Avenida Paulista é cheia de surpresas e muitas delas não tem lugar específico. Ao longo da avenida, o artesanato e vários tipos de trabalhos são expostos sem muitas honrarias. Dreads, macramês e outros pedem uma pausa no meio da correria. Muitas das peças são fabricadas na hora e enchem os olhos com o cuidado e dedicação de seus autores. É a Avenida Paulista e seus mais diversos tipos de beleza e arte.